O que é a Netflix? Eu estou morrendo de sono, não sei o que está acontecendo comigo, tudo bem que eu estou sincronizando muita coisa ultimamente, tipo treino, trabalho, o meu pessoal, enfim, tenho medo, mas fica aqui o meu pedido, vocês que tem o HBO, Netflix, Disney até vai, talvez o Prime, me recomendem coisas, sem dar spoiler, só o título, beleza? Mas sim, também sejam bem-vindos a esse vídeo, com a nossa querida Yui Cabelo Rosa, bonita, e bom, para o vídeo de hoje eu decidi fazer algo muito mais simples, que eu já vou mostrar direto, porque está na capa, que é brincar um pouquinho com Objeto de Obsessão, né? Por aqui da nossa querida Laurie Velha, que nos permite ver a aura do assassino, e a gente ganha um pequeno bônus, mas o objetivo dessa por aqui é sempre ver a aura do Killer, nas perseguições, né? Mas a gente tem que ser a obsessão da partida, ou quando ele tenta ler a nossa aura, né? Eu não vou explicar porque, enfim, já expliquei quinhentas e uma vezes, mas é isso, um vídeozinho simples hoje, um pouquinho mais curto, mas um vídeo é um vídeo, né, querido? Então sim, sem muita enrolação, já vou para as partidas, mas vou pedir teu like, né, óbvio, não sou bobo nem nada, o teu compartilhamento, o teu comentário, e é isso. Nos vemos lá nas partidas. Ok. Capela do Padre Kemper, então. Uh! Uh! Eu esqueci de quem esse raio de terror. Ah, é um Belly? Olha, as pessoas esqueci a risca quando joga de Belly, é porque jogam bem. Pô, estão chegando agora no jogo. Eita! Ó o Belly. Cadê o Belly? Tá aqui o Belly. Do Zóio Amarelo. Vixi, ele é lindo, ele. O quê? Eu não concordo com a Hitbox disso. É porque dizem que... O corpinho não é base, entendeu? Tipo, para a Hitbox, ela fica um pouco atrás, só que... Meio merdeiro, né? Olha que alvo interessante que eu sou Belly. Já fui para o gancho e tudo. Bela perna. Mas o chinelinho é a melhor. Dotec... Opa, sentiu? Vixi. Eu não sei porquê... Parece ser mais fácil dar um Indotec em Killer que usa as pernas para pular. Diferente de uma Pig ou Reg, entendeu? Sai da minha frente. Sai, 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 sai. Respeitadinha. Não colou. Opa. O pezinho levantando. Ok. Aceito. Nep. Ai, não é janela. Me ferrei, me ferrei. Consego? Consego. Aqui eu caio, né? Sim. Uuuuuh. Olha o Tinker do... Do garoto. Oi. Cara, eu não sei, mas eu sinto que as partidas que eu vou, o gancho, são melhores. Tipo, não sei se é o medinho de morrer e tal, tá ligado? Mas, sei lá. Eu também não acho que eu joguei bem essa partida, mas... Sinto que ela tá divertida ainda, entendeu? É estranho explicar isso. E é como eu expliquei, tipo... Nem sei se eu botei isso na explicação, mas... Quando tu vai ao gancho, uma ou duas vezes... Tu é o alvo mais atrativo pro killer aqui. É legal ficar em chase, tá ligado? Do que só fazer gerador. Bom, GG, né? Partidinha simples, porém d'ora. É d'ora enfrentar a Belly. Até porque a gente não vê muitos por aí. Adeus, homem. Chinelinho dele é muito bom. Ok. Ok, eu... Corrego atormentador. Tem intervenção, então. Ah, não. É o Wesley. Ah, nem. Chato pra caralho. Não. Vai quebrar a portinha. Ah, tu tá do lado da intervenção, né? Então... É bom pra mim. Ele dá uma leve respeitada. Doubleback Gamer. Uh! Boa! Eu gasto. Essa é uma pallet. Melhor quebrar, viu? Se é bambuso ou não. Quebra, amigo. Obrigado. Nope. Doubleback... Não. Agora vai dar double. Ah, ah! Olha o swing. Jogou bem. Uh! Patético nada. Patético é esse time correndo aí à toa. Falo mesmo. Miro eu aqui em casa. Ah, é pra gerador, galera. Ou me salvem, pelo menos. Não. Não. Eu vou incluir essa partida. Independente do... Ah! Do resultado. Só pra mostrar porque que eu quero fazer poucas partidas hoje, entendeu? Porque eu nem fiz a introdução ainda, mas... Enfim, eu fiz pro vídeo, né? Vou fazer ainda. CJ, que é... Nenê, eu acho. Double hill? Ih, confete. Ih, eu achei que ele ia embora. Ah, ah. Eita. Ó, o pulador gamer. Sabe o que é legal? Tipo... Tá. Eu peguei um pouco de nojo do Wesley. Porém, ele tá me perseguindo. É legal. Não tem pallet ali. Tem a de fora, que eu não... Quis utilizá-la. Uhum. Se o tempo que ele tá em ti isso comigo, o povo trabalhar... Beleza. Mas não é o caso. Eles tão ali moiteando, entendeu? Vou dropar, meus. Não vou ser... Muito zé pilot, zé ganança. Por que não é worth? Ok. Já sabemos... Os seus... Amido gamers. Não quebrou. Eita. É amacaxi. Uh. Malandro. Malandro. Uhum. Tá. Aqui eu caio de novo. Porém, né? Vou dar uma prolongada. Vamos pro cantinho competitivo. Au. Tá. Trabalhando ali, ali. Beleza. Cara. Eu não entendo. Ele não quer comentar Chase comigo. Tipo... Ele foi pegar o Jake... Ah, agora sim, pô. Ah, não tem palit aqui. Boa velha leitura de aura. Vai lá. Não. Dá um toquinho. Pelo amor de Deus, véi. Faz gerador. Faz alguma coisa. Oh. Double back gamer. Ok. Igbo. Eu só queria fazer o gerador em paz. Só que ele fica dando erupção. Porque... Não tem outros geradores sendo feitos. Ah, beleza. Gordo. Gordinho. Save the best. Pegou na bundinha. Um momento que meus preciosos... Isso. Meus preciosos deveriam estar trabalhando. Muito obrigado. Au. Ah, não deu. Ah, bom. GG. Não aguento mais jogar esse jogo mesmo, então. As partidas foram... Da hora. A play, né? No caso, essa. Mas o Jake é um herdeiro. Falo mesmo. Ok. O paraíso do combustível. O grande Oni. O sinalzinho vermelho bonito, o Oni. Até que vou. É engraçado. Eu ia fazer uma build que... É totalmente diferente disso. Só que... Desistir. Aí tu perguntou. Ah, por quê? Cara, jogar com aleatório às vezes é uma tristeza, viu? Depender que eles façam o mínimo, às vezes, é demais. Ok. David, David. Que bonitinho. Tava lá no David, né? Não. Foi no gerador. Que escolha, hein? Ah, logo o poder dele acaba, eu acho. Ah, não. Ah, não. Era opção, não. Viu? Porque não dá pra... Depender dos caras. Tá usando o K.O.E. muito bem, viu? Né? Tô orgulhoso. Tá. Acabou o poder, então... Tá mais sossegado. Eu não vou deixar ele pegar o poder em mim, então... Virou pá logo. Sem problema nenhum. E desistiu. Tá. Só agora eu fui ver que além da erupção ele tem... Ressonou o Cidador. Chute básico. Deu tempo de curar a Meg, né? Esqueci de mencionar isso. Vamos quebrar a porta. Vai. Vai ligar o poder? Liga o poder. Liga o poder. Um... E... 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 Eu queria forçar esse gerador, mas acho que não vai roubar. Ainda bem que ele quis fazer isso. Meu amigo. Ai, pegou! Que agonia, velho. Ah, mano. Assim, essa partida tava ganha, mas... Não tem outra palavra. O burrão do David, né? Não entendeu isso. Obrigado. Tá, cara. Assim, eu vou confiar nela e vou tentar pegar esse gerador aqui com a Mag. Ah, beleza. Vai por erupção. E vai defender com a vida aquele gerador. É, o gerador a gente pega, mas cara, essa partida demorou muito. Eu cortei muita coisa aí. Nossa, que ódio que deu. Bom, vou curar essa menina e a gente tenta fugir agora pelos portões. A pele que eu vou fazer é carregar meu sprint burst no 99, porque se eu estiver em risco eu tenho um pouco de fuga, né? É. Agora complica. E sabe o que é engraçado? Essa foi a primeira partida que eu tentei gravar. Só que eu vou botar ela como última, porque, cara... É pra mostrar o sofrimento que eu ia gravar. Então tipo, eu vou gravar mais duas, só que na ordem do vídeo essa aqui vai ser a última, entendeu? Olha lá, Grandione! Ele perdeu tempo vindo aqui. Bom, mas é isso, né? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa o gostei. Além do seu comentário e compartilhamento. E nos vemos num próximo vídeo. Acho que tá todo mundo bem. Não é possível. E o poder dele é cabona.